Conheça Tutankhamon, a múmia mais famosa de todos os tempos. Com certeza, você já deve ter assistido o filme da múmia, certo? Na verdade, o personagem do filme foi inspirado em uma pessoa real, que esteve realmente na tumba de Tutankhamon. O meu nome é Paulo Pérez, seja bem-vindo ao canal Incrivelmente Magnífico. Antes, eu te peço dois rápidos favores, que é se inscrever em nosso canal e deixar o seu like para não perder nenhum vídeo, ok? Quem foi Tutankhamon? Tutankhamon foi um faraó aos 9 anos e faleceu aos 19 anos de idade, durante a 18ª Dinastia do Novo Reino no Egito. Ele é amplamente reconhecido como o mais famoso dos monarcas egípcios, devido à descoberta de sua tumba em 1922. no século XX. A tumba, preservada praticamente intacta após 3.000 anos, abriu novas perspectivas de pesquisa sobre o Egito Antigo. A notoriedade de Tutankhamon gerou mitos e lendas, incluindo a suposta maldição associada à sua tumba. Sua história icônica também inspirou documentários e séries de ficção. Os artefatos descobertos em sua tumba realizaram turnês internacionais, atraindo milhões de espectadores ao redor do mundo. A história de Tutankhamon é marcada por sua curta vida, apenas 19 anos. Apesar de não ter tido tempo para grandes realizações em vida, sua morte revolucionou os estudos sobre o Egito. A vida de Tutankhamon Nascido como filho do faraó, Akhenaton IV, pesquisas genéticas sugerem que sua mãe poderia ser uma tia ou até mesmo uma irmã de seu pai. Casou-se com Anxenamon, filha de Akhenaton, e Nefertiti, tomando a sua meia-irmã por parte de pai. O casal teve duas filhas, uma nate morta e outra que não sobreviveu aos primeiros anos de vida. O reinado de Tutankhamon Durante seu breve reinado, de nove anos, Tutankhamon procurou restaurar os cultos aos antigos deuses. Isso se deu após a tentativa, no reinado de seu pai, de instaurar o monoteísmo, uma mudança significativa na antiguidade egípcia, já que a religião politeísta era predominante. Os sacerdotes se opuseram à mudança, temendo a perda de privilégios, e a população, habituada a venerar múltiplas divindades, rejeitou essa tentativa de transformação. Tutankhamon, portanto, tomou medidas para restaurar o politeísmo. Além disso, também transferiu a capital do reino de Amarna, de volta para Tebas, já que seu pai a havia mudado anteriormente. Devido a esses eventos, o nome de seu pai, Akhenaton, foi removido da lista de faraós, considerado um herejim, a morte de Tutankhamon. Como mencionado, seu reinado foi breve, pois ele morreu jovem. Além da possibilidade de assassinato, também se especula que ele tenha tido uma doença degenerativa, que pode ser manifestada em pessoas nascidas de relações, entre irmãos ou parentescos muito próximos, como era o seu caso. A tumba de Tutankhamon A tumba de Tutankhamon foi descoberta em 1922, e estava praticamente intacta, o que chamou bastante atenção do mundo todo. Pesquisadores investiram seus estudos nela, afinal, ela resistiria ao tempo e a saques. Essa resistência se deu porque ela estava isolada de demais tumbas. Com essas pesquisas, historiadores especialistas na história do Egito puderam obter novas informações sobre a civilização, o que mudou os rumos da egiptologia. A maldição de Tutankhamon Como você já sabe, a tumba de Tutankhamon foi encontrada em 1922, e estava quase intacta. O responsável pela expedição que descobriu foi o pesquisador, arqueólogo e egiptólogo, inglês Howard Carter. Ele tinha uma ave de estimação, que a acompanhava há anos em suas viagens, e que, assim que realizou a descoberta, morreu picada por uma cobra. Depois, em apenas cinco meses, o próprio financiador de cárter, Lord Carnarvon, que foi ao Egito logo após a descoberta, morreu de causas misteriosas. Curiosamente, o faraó tinha um sinal na mochecha, e o nobre, quando faleceu, também apresentava a mesma marca. Em 1929, mais dez pessoas que tiveram contato com a tumba, também morreram sem motivo manifesto anteriormente. Com isso, criou-se a lenda de que essas mortes teriam ocorrido por uma espécie de maldição de Tutankhamon, que assolaria todos que incomodassem em seu descanso eterno. E você, está afim de atrapalhar o repouso de Tutankhamon? Deixe seu comentário. Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações para não perder nenhum vídeo, porque aqui, tudo é incrivelmente magnífico. Deixe seu like e ative as notificações para não perder nenhum vídeo.